E agora a notícia não é muito boa para o consumidor não, viu? O gás de cozinha, pessoal, vai ficar ainda mais caro. A Petrobras anunciou um reajuste de 1,4% nas refinarias. E olha, esse reajuste logo deve chegar para o consumidor final, viu? Em Presidente Prudente, os pontos de revenda ainda não repassaram o aumento. Por isso, o preço do botijão de 3 quilos varia entre... Aí a gente tem o valor de R$ 68,00 e R$ 72,00, mas pode chegar a R$ 75,00, viu? O valor do botijão é revisto a cada três meses, levando em consideração a cotação do barril do petróleo e também a variação do dólar.